O que que foi, irmão? Peraí, já tô acabando já. Não, agora é a última, eu juro. É a última. É a última, Rod. Calma, cara. Tá carente, é? Então espera. Tá acabando já. Que pausa, irmão, eu joguei online. Tu sabe que o jogo não tem pausa, né? Tu fica falando isso só pra me provocar. Tá igual minha mãe. Tu sabe que eu jogo isso aqui direto e o jogo não tem pausa. Não, agora é a vontade, espera o pau. Não é que é? Eu dou mais atenção pro videogame do que pra você. Nossa, o drama passou longe aqui, né? Nem tá... Minha namorada nem é dramática. Hum? Eu nem tô jogando o videogame mais direito, tu sabe? Tô trabalhando direto. Vou entrar de férias só agora. Tô jogando bem de vez em quando. E outra coisa. Tu vim da casa da tua amiga quase agora. É, inclusive eu achei que você ia dormir por lá hoje. E... Já foi direto tomar banho e ficou no celular o dia inteiro, a noite inteira. Até agora. Nem falou comigo direito. E eu que não te dou atenção. Claro que eu tava jogando, né? Vai fazer o quê? Vem jogar aqui um pouco comigo. Vem. Vem. Não é chato. Chato é nada. Porque é chato. Esse jogo é bom pra caramba. Aí, irmão. Uhum. Deixa eu terminar. Calma aí, cara. Meu Deus do céu. Que é que eu perco a mesma, né? Já tô mal aqui no jogo. A gente fica sentado no meu colo ainda. Que é a intenção? A intenção, cacete. Você tá passando manteiga de cacau, né, filho? Tá passando manteiga de cacau, né, filho? No lábio. Não sei, tá mais, tá mais gostoso de beijar tua boca. Tá sim. Vem mais gostoso. Você tá querendo alguma coisa, né? Vem atenção. Vem atenção. Vem atenção que cê quer? Hoje essa atenção. Nem parece que era ontem que cê tava querendo nem ver minha cara, mas... Tem coisa pra me contar? Pera aí. Me diga aí, tá? Pra eu fazer tua vontade de novo. Tua sorte que eu tava mal no jogo, senão eu nem diga. Não diga mesmo, não. O que cê quer me contar, hein, vida? Hum. Cê tá tão cheiroso, velho. Eu adoro quando cê acaba de tomar banho e passa esse perfume. Que perfume é esse? Ah. Cê lê é tão gostosinho. Eu adoro ficar retinas e eu cheirei no pescoço. O que que foi? Para o quê? Cê tá sentindo o cheiro. É? Não tá naquele dia. O que que tem? Sério? Quando a mulher não tá naquele dia, ela quer cortesão mais rápido. Eu não sabia disso. Sério, eu não sabia. Então vou parar. Uma novidade pra mim. Mas aí, como é que foi lá na casa da tua amiga? Tudo de boa? Tá melhor? Tá, né? Ainda bem. Não, relaxa. Fica tranquila. Entendo isso, mano. Tua amiga precisa de tu. Porque ela não tem tantas amigas assim, né? Isso eu sou super tranquilo. Cê sabe. E eu gosto da tua amiga também. Tua amiga é muita gente boa. Tem algumas amigas suas que são exceção, né? Que são... São tranquilas. Mas eu sei como é que é a crise de ansiedade. É uma coisa muito séria. Então... Sempre... Se ela quiser, não sei. Precisa de ajuda, alguma coisa. Sempre na disposição. Inclusive... Como é que tá? Cê melhorou da tua... Um pouquinho da tua crise? Melhorou? Entendi. Eu percebi que cê... Tá mais feliz. Tá mais alegre. Eu gosto de tá assim. Vamos ficar assim. Cheio de fogo. Não tá com fogo? Não. Tá não. Só fiz eu desligar o videogame. Demissão. Mais nada. Já te falei já da... Da festa da minha avó. Que vai ter sexta-feira. Falei, né? Né? Então ela vai ter o aniversário dela agora, sexta-feira. Perto do meu, né? O meu é dia 20. Da minha avó dia 22. Aí... Aí ela... Vai fazendo um estilo... No sítio, sabe? Do meu avó. Ela fica me enchendo o saco. Que dá toda hora. Toda hora. Perguntando se tu vai. Minha avó puxa um saco seu. Que pelo amor de Deus, cara. Dá até... Que ciúme aqui, garota. Ela puxa muito o saco seu. Ela puxa o saco seu. E da... Do namorado da minha irmã. Nossa, dá até raiva. Claro que não. Ela puxa o saco de todo mundo. Menos dois para o próprio neto. Ela fala que você é direita. Que você é santinha. Que você é bebê. Ela nem te conhece direito, né? Nem conhece nem da reposentro que você é dentro da... Entre quatro paredes. Enfim. Mas é dessas que são... Que são interessantes, né? Você sabe. É santinha perto da família, mas... Quando a família tá longe... Vira outra pessoa. Incorpora outra pessoa. Isso aí. Mentira? Mentira minha? Você vai, né? Vai? Você vai, então. Tem muita coisinha lá legal. Nossa, gostosa. Eu vou fazer um vídeo aqui. A gente não pode fazer. Tá, peraí. Você tá maravilhosa, gente. Tá assim. Quer deitar um pouquinho? Deixa um pouquinho pra gostosinho. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Tchau, tchau.